Olá, está funcionando? Sim, ok. Ano passado, fiz uma aposta de mil dólares com o meu primo mais novo. Normalmente, quando irmãos fazem apostas, é por algo divertido, como dar um mortal para trás em uma motocicleta ou algo louco assim. Mas a minha foi puramente artística. Então, a aposta era que eu tinha que conseguir mil curtidas no ArtStation seis meses para algo em que sou péssimo, que é pintura e desenho 2D. E para tornar as coisas mais interessantes, se eu realmente tivesse sucesso, eu não ganharia nada. Então, o acordo era, se eu falhasse, eu daria a ele mil dólares, e se eu tivesse sucesso, eu não ganharia nada. Então, porque eu falho a isso, certo? Por que me submeter a isso? Basicamente, eu sempre quis aprender a pintar, mas de alguma forma a motivação nunca esteve lá. Então, eu aprendi sobre a versão à perda, que é que você fica muito mais motivado a continuar com algo quando tem algo a perder. E funcionou. Então, pelos próximos seis meses, quase todos os dias, eu estava a desenhar, pintar, ir para a aula de desenho nos fins de semana, todo tipo de coisa, aprender a desenhar. E estou feliz em dizer que, faltando apenas três dias para o fim do desafio, decepcionei meu primo ao atingir mil curtidas no ArtStation. Agora, não digo isso para não imaginar ninguém, é claro. Digo isso porque, embora tenha aprendido muito sobre desenho e pintura, aprendi muito mais sobre como ser um artista eficaz. Porque, antes disso, a maneira como aprendi o Blender era a maneira como a maioria das pessoas aprende coisas novas, que é quando tem tempo. Eles andam por aí, assistem a tutoriais em qualquer lugar. Mas quando você tem algo a perder, como mil dólares, isso realmente coloca as coisas em questão. Então, o que eu fiz foi destilar as sete maiores visões, os sete maiores hábitos desta apresentação. E ao longo dela também falarei sobre, sim, os hábitos que alguns dos profissionais de classe mundial usam hoje. Então, você aprenderá o que, por exemplo, Stephen King, Pixar e até mesmo Kanye West têm em comum. Então, pessoal, estão interessados? Tudo bem, ótimo. Ok, então o primeiro hábito é, sim, ou invenosamente simples, trabalho diário. Você precisa trabalhar em sua tarefa, sua arte, qualquer objetivo criativo que você tenha todos os dias. Ah, boy, quando você pensa nisso, você pensa, por que todos os dias? Por que eu posso simplesmente fazer isso quando tenho tempo? Tipo, se eu trabalhasse uma hora de segunda a sexta, no fim de semana, seriam apenas cinco horas. Por que eu não posso simplesmente fazer cinco horas no sábado ou domingo? Certo? Bem, a questão é que esses grandes blocos de tempo que imaginamos, eles raramente dão certo. E é por isso que a maioria dos grandes artistas ao longo da história alcançam o que quer que façam, escrevendo livros, compondo música, seja o que for, investindo tempo todos os dias. Então, por exemplo, J.K. Rowling escreveu o mundo de Hogwarts, Harry Potter, ao longo de cinco anos. E ela fez isso enquanto criava um filho. E em vez de esperar por esses grandes e grandiosos momentos em que ela teria tempo livre em um fim de semana longe, onde ela poderia deixar as crianças com uma babá, ela trabalhava nisso em qualquer oportunidade que tinha todos os dias. Jerry Senfeld escreveu a série Senfeld colocando um X no calendário para cada dia em que ele escrevia piadas. Então, depois que ele teve alguns dias seguidos, seu próximo objetivo era simplesmente não quebrar essa corrente. Mike Babiglia, outro comediante e roteirista, descobriu que estava adiando escrever seu roteiro de filme porque tinha muitas reuniões com outras pessoas. Então, em vez do que ele fez, ele fez algo interessante, que era marcar uma reunião com seu roteiro todos os dias no café para sentar por duas horas em um laptop e digitar. E ele descobriu que, ao fazer isso, ele não iria adiar. E, pessoalmente, por experiência própria, sim, eu poderia falar sobre o trabalho diário nisso. É como se parecesse simples. Tipo, quem não gostaria de trabalhar todos os dias, certo? Tipo, é, todo mundo gostaria de fazer isso. Por que as pessoas não fazem isso? E o problema é que depois de trabalhar um dia inteiro no escritório ouvindo seu chefe devagar sobre coisas, você chega em casa cansado. A última coisa que você quer fazer é se punir aprendendo algo novo. Em vez disso, você acaba na Netflix, Reddit, videogames, seja lá o que for, certo? Então, uma coisa que descobri que funcionou para mim foi concordar em fazer a menor quantidade de trabalho possível. Então, no meu caso, era colocar o lápis em um papel e desenhar uma linha. Então, nos dias em que eu sentia que não conseguia fazer nada, não queria fazer nada. Eu tive um dia tão difícil. Eu só quero sentar e relaxar. Eu dizia, tudo bem, bem, posso fazer uma linha? Então eu digo, tudo bem, posso fazer uma linha. Então a questão é que, quando você limpa a mesa, pega o caderno, prepara todos os seus lápis, pega o apontador, pega a borracha, pega a cadeira, a iluminação, você se senta. Quando você faz tudo isso, é claro, você não para nenhuma linha. Antes que você perceba, você já fez algumas horas e perdeu a noção do tempo. Então, começar é geralmente a parte mais difícil. Quando você consegue fazer isso, está tudo bem. Então foi isso que funcionou para mim. Obviamente, é um tópico muito maior. Motivação. Há um monte de livros sobre isso. Se você estiver interessado. Trabalho diário. Sempre supera as sprits curtos. A palavra Trump parece engraçada agora, não é? É como se tivesse rodado de significado. Número 2. Volume. Não perfeição. Certo? Agora, falando honestamente, quem aqui se consideraria um pouco perfeccionista quando se trata de sua arte? Levante as mãos. A maioria das pessoas, certo? A maioria dos artistas tem essa aflição. E muitos artistas realmente considerariam um de seus pontos fortes ser um perfeccionista. Agora, embora você deva se esforçar para atingir um alto padrão de excelência e melhorar o trabalho que fez anteriormente, ser perfeccionista, na verdade, prejudica seu crescimento porque impede que você alcance a próxima epifania, a próxima lição. Então, Ira Glass, do famoso programa de rádio, diz American Life, disse melhor ao dizer que a coisa mais importante que você pode fazer é trabalhar muito. É somente passando por um volume de trabalho que você vai fechar a lacuna. Ou, para dar um exemplo mais conhecido, pense em Picasso. Pode? A maioria das pessoas consegue realmente apontar apenas um punhado de suas obras e dizer, sim, esse é Picasso. Certo, nós sabemos disso. Mas, na verdade, sua biblioteca de trabalho inclui 1.800 pinturas, 1.200 esculturas, 2.800 cerâmicas e 12.000 desenhos. E isso não inclui gravuras, tapetes ou tapeçarias. Então, Picasso tem um volume enorme de trabalho e a maioria de nós só consegue apontar os sucessos, os grandes, que realmente fizeram sucesso. Então, ele tem esse enorme volume de trabalho. E se você está se perguntando se o volume de trabalho teve algo a ver com o sucesso, os pesquisadores dizem que sim. Eles fizeram um estudo sobre 15.000 composições musicais de Beethoven, Mozart, coisas assim. E eles descobriram que quanto mais composições um compositor produzia em um período de cinco anos, maior o aumento nas chances de que ele realmente criasse um sucesso. Então, o volume é muito importante. Então, falando de um ponto de vista pessoal, descobri que quando estava criando esses trabalhos 2D, o estágio do perfeccionismo, aquele último pedacinho em que você já fez a maior parte do trabalho, mas ajustá-lo, dar zoom bem de perto e obter os detalhes finos, as sombras, a iluminação e todo esse tipo de coisa, consome muito tempo. E o mais interessante é que você não aprende muito dessa última parte. A maior parte do aprendizado vem nas coisas anteriores, onde você está definindo as formas grandes, obtendo a anatomia do rosto, todas essas coisas. Essas são as coisas que você mais aprende, das coisas que estão no final. Isso é fácil. É colocar a referência ao lado da coisa, dar zoom de perto e apenas pintar por cima. E essas são as coisas que consomem muito tempo. Então, o que quero dizer é que, se você for perfeccionista, não conseguirá chegar à próxima lição para chegar à próxima grande epifania. Então, volume, não perfeição. Continua com o seu próximo trabalho. Esse é o número 2. Número 3, Hobie. Certo. Então, é comum olhar para o trabalho de nossos ídolos e simplesmente presumir que eles nasceram para fazer o que quer que façam. Aquele Rembrandt, na primeira vez que começou a pintar, ele teve essa ideia de como pintar luz e sombra. Ou que Quentin Tarantino simplesmente nasceu para fazer essas histórias divertidas e interessantes. Certo. Mas não é assim que o cérebro não funciona. Ele é sempre construído sobre as ideias anteriores. Então, nossos ídolos, as coisas que olhamos e ganhamos, eles são tão originais. Como eles fizeram isso? Eles construíram sobre coisas, seus ídolos, coisas que eles amavam. E é por isso que, se você olhar através da história, você verá que a maioria dos grandes artistas recomenda roubar. Então, David Bowie diz, A única arte que eu vou estudar é algo que eu posso roubar. Steve Jobs admitiu abertamente em uma entrevista que eles não têm vergonha de roubar suas grandes ideias. E você tem bancos roubando. A citação de roubo de Pablo Picasso. Adorei essa. Então, se você está curioso, tipo, bem, porque todas essas pessoas estão podendo roubar. Roubar a imoral. É com isso que crescemos. Isso está errado. Bem, há uma diferença entre roubo bom e roubo ruim. E isso é descrito no livro St. All Like and Artist. E, realmente, há um todo. Sim, há uma lista lá. Mas o que realmente se destaca para mim, o mais importante, é o terceiro do topo. Roubar de muitos versus roubar de uma pessoa. Você rouba de uma pessoa. Isso é chamado de plágio. Você rouba de muitas pessoas. Ninguém pode dizer. Ou, como Gaelry Pantheon disse melhor, Se você tem uma pessoa que o influencia, todos dirão que você é o próximo quem quer que seja. Mas, se você enganar 100 pessoas, todos dirão, Você é tão original. Então, sim. Então, uma coisa que eu recomendaria é encontrar seus ídolos. Encontre coisas que você realmente ama. E isso é muito fácil de fazer com o mundo da internet. Hoje, você pode simplesmente ir no ArtStation e encontrar coisas que você ama. Então, foi isso que eu fiz no começo do meu desafio. Eu comecei um arquivo do Evernote. Eu simplesmente fui no ArtStation. Eu apenas copiei e colei as coisas que eu amava e coloquei em um arquivo. Você não precisa ser tipo, não pense demais nisso, não te escreva demais. Eu nem citei o artista. Eu nem sei quem são algumas dessas pessoas. Eu apenas copiei e coloquei. E isso funcionou como referência e inspiração no futuro. Então, quando eu estava fazendo um rosto, eu sabia que algo não estava certo com os olhos. Eu simplesmente abri isso. Fui para todos esses diferentes. E pensei, ó, é assim que eles fizeram isso. Foi assim que eles fizeram isso. E então, em dias realmente sombrios, quando eu realmente não estava motivado para trabalhar, isso também funciona como inspiração. Porque a Bíblia te lembra porque você começou. Coisas que você ama, realmente, não pensando em pintores tradicionais ou algo assim. Coisas que você realmente ama. Então, sim, isso é roubo. Encontre seus ídolos e roube deles. Número 4. Aprendizado consciente. Então, levantem as mãos. Quem já ouviu que a prática leva à perfeição? A maioria das pessoas e todos os outros. É claro. É que se você quer ficar bom em alguma coisa, quer dominar alguma coisa, você precisa de 10 mil horas de prática. Eu costumava pensar que esse era o caso e esse era o conselho que eu dou às pessoas no meu podcast ou nos meus tutoriais. Eu digo, alguém envia um e-mail e diz, eu quero ficar bom no Blender. Eu digo, você tem que praticar, 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 praticar. Praticar, praticar, praticar. Mas a questão é que isso não é realmente, não é só isso. Porque o cérebro humano é programado para evitar a dor. Então, a prática pode, na verdade, se você não tomar cuidado, se tornar uma fonte de procrastinação. Então, tendemos a pensar na prática dessa forma. Tipo, quanto mais tempo eu dedico, maiores serão os resultados. Isso é um gráfico linear. Mas, na verdade, meio que se torna um pouco assim. Você consegue um pouco de crescimento no começo, mas depois disso, você pode estagnar apenas com prática pura. E eu, na verdade, antes de começar meu desafio, tive a chance de... Enviar um e-mail para algumas pessoas de quem gostei e pensei, Ei, posso te fazer algumas perguntas sobre pintura? E um deles foi o artista Eflon Messier. Eu adoro o trabalho dele. Incrível. E ele disse algo que eu nunca tinha ouvido falar antes, que era que uma das maiores perdas de tempo era eu estar consciente do que você está fazendo. Ou em outras palavras. Rabiscar por aí. E realmente, não me ocorreu até mais tarde o que ele realmente quis dizer. Então, uma coisa que eu gosto de fazer sozinho ou quando estou trabalhando em casa, só no computador, é um trabalho muito solitário. O que eu faço? Eu falo com muitas pessoas. Então, no final do dia, às vezes o que eu gosto de fazer é apenas ouvir as pessoas falando. Então, eu coloco meus fones de ouvir e ouço podcasts. Bill burou o podcast de Hormons House. Muita conversa é de comediantes. E é relaxante para mim. Então, o que eu faço é abrir um bloco de notas. Como alco os fones de ouvido e ouço podcasts. E eu apenas esboçava. Não é realmente um objetivo em lente, mas eu apenas esboçaria. E o que eu estava fazendo não era bom. Foi realmente horrível, na verdade. Alguns deles nem parecem pessoas. Mas eu pensei, você conhece o velho mantra, a prática leva à perfeição. Se eu apenas continuar, vou melhorar. Mas eu olhei os trabalhos anteriores, folhei as páginas e percebi que, de algumas semanas atrás, eles não eram realmente... Não havia nenhuma diferença entre eles. Como se eu não estivesse melhorando com o tempo. Eles eram mais ou menos os mesmos. E eu pensei, bem, estou colocando mais e mais horas aqui, mas não estou aprendendo. Então, eu pensei, ok, bem, eu tenho que voltar e tenho que aprender alguma coisa. Acredite ou não, eu realmente adeio assistir alguns tutoriais. Alguns tutoriais. Especialmente vídeos de teoria de desenho. Podem ser coisas incrivelmente áridas. Minha esposa tirou esta foto minha quando eu estava assistindo a um curso de anatomia facial. Um dos cursos mais chatos que já fiz. Mas eu fiz isso e odiei. Tipo, no fim do dia, eu não quero me desafiar. E tenho certeza de que você pode significar com isso depois de um dia difícil. Se você vai usar o Blender, às vezes você só quer fazer o que você sabe, certo? E eu odiava fazer essas coisas. Mas nesse processo, eu aprendi. Descobri que me lembrava completamente errado de várias medidas faciais. Então, eu estava desenhando rostos que estavam totalmente errados. E eles nunca teriam melhorado se eu não tivesse aprendido isso. Então, depois que completei isso, meus rostos melhoraram quase imediatamente, assim do nada. Porque parei para reaprender. Se eu tivesse continuado a terras praticando, a prática leva a perfeição. Não teria melhorado. Então, realmente, esse gráfico parece um pouco melhor assim. Quando você inclui o aprendizado consciente nele, você sobra um degrau. Suas aves realmente melhoram em quantidades maiores. Maiores do que se você estivesse apenas praticando sozinho. Então, a prática é importante. Não entenda mal. Mas a prática sozinha leva a perfeição? Eu não concordo com isso. Isso é o aprendizado consciente. Nem sempre é divertido. Mas é a maneira mais rápida de crescer. Descanso. Então, quem já teve uma experiência em que talvez você estivesse trabalhando em uma cena no Blender e então você fica preso? Você bate em uma parede de tijolos. Você realmente não sabe o que está acontecendo e você fica estressado. Quem já teve essa experiência antes? Você fica tipo, ah, sem fundo. Ok, isso é bom de vida. Não sozinho aí. Eu tenho visto muito. E você provavelmente já teve essa experiência também. Que talvez você vá embora e comece a lavar a luz e então, de repente, você vem com a solução. É estranho. Talvez você esteja no chuveiro. Use algo e pense, ah, sim, eu poderia usar. Conmorte a iluminação do outro lado. Eu poderia mudar a cor da camisa para combinar com a coisa. E você só pensa nisso quando está afastado do trabalho. Então, essa é realmente uma estratégia que a maioria dos artistas profissionais usam. Então, por exemplo, Stephen King, ele acha, o que ele saberia? Não, Stephen King. Ele diz que qualquer romance, independentemente do seu tamanho, não deve levar mais de três meses para concluir o primeiro rascunho. Mas depois de três meses, você deve parar de trabalhar e não olhar para ele por seis semanas. Seis semanas. Faça outra coisa. Vá de férias ou comece outro livro. Faça outra coisa. Depois disso, quando você volta a ler, é como se estivesse lendo o trabalho de outra pessoa. Você vê isso de uma perspectiva completamente diferente. Uma que você nunca teria tido se tivesse apenas ficado sentado ali e continuado a digitar. Ah, eu devia ter colado isso de qualquer maneira. E por experiência própria, descobri que desenhei esse de Star Wars durante algumas noites e não sabia muito bem para onde ir com ele. Eu estava tipo, bem, você sabe, preto e branco, meio tradicional, com fulho preto, tanto faz. Eu realmente não sabia muito bem para onde ir a partir daí. Então, tirei uma folga de três dias. Eu fui simplesmente conhecer alguns outros desenhos e fiz outras coisas. Então, depois de três dias, eu voltei a isso. E eu me lembro de me sentir completamente desligado disso de uma forma boa, pois eu basicamente podia apenas trabalhar nisso. Como se eu não estivesse, eu não estivesse mais nisso. Como se eu pudesse experimentar com isso. Então, lembro de ver um pincel que nunca tinha visto antes no Photoshop, e eu apenas desenhei por cima dele, e pensei, ó, isso parece meio interessante. Então, em cerca de 15 minutos, tive esse efeito interessante, tipo, esse tipo de força, tipo, tipo, um tipo estranho de admiração sobre isso. E eu nunca teria chegado lá se tivesse continuado a trabalhar além daqueles dois dias. Então, aquela pausa, aquele período de descanso, me deu o período em que me senti, sim, desligado disso. Então, ter esse período de descanso é muito importante. Na verdade, é também o que fazemos agora no Blender Guru como estratégia. Então, se estamos trabalhando, se temos três obras de arte que queremos criar para, tipo, um trailer, com um trailer de itens essenciais para a grama ou algo assim, em vez de fazer todas as três, tipo, completamos uma até a conclusão, depois começamos a próxima e depois a próxima até a conclusão, começamos a próxima. Fazemos todas as três simultaneamente. Então, trabalhamos nesta por um dia, nesta no dia seguinte, e nesta no dia seguinte, então voltamos. E toda vez que você retorna a ele, repete o ciclo e passa por ele um por um novamente, você vê coisas que nunca teria visto antes. E tenho certeza de que todos vocês podem se identificar com esse sentimento de qualquer maneira. Então, isso é descanso. Faça uma pausa. Beia um tempo e veja seu trabalho com novos olhos. Tudo bem. O número seis é o feedback. Então, nós meio que imaginamos quando pensamos em pensadores originais, grandes artistas ao longo da história. O que eles eram? Você sabe, eles. Eles eram originais. Então, eles tiveram que fazer vista virosa para os críticos e tecnicistas e para as pessoas que diziam, ah, isso não é bom. Você não deveria fazer isso. E eles tiveram que simplesmente fazer, porque sabiam que o que estavam fazendo era a coisa certa. Mas se você realmente olhar para as artes profissionais e ouvir entrevistas ou biografias, você verá que o oposto é verdade. Eles buscam o feedback mais do que qualquer um. E essa é a única coisa que descobriu ser verdade. Tipo, olhando para músicos, escritores, qualquer coisa assim, todos eles buscam quantidades incríveis de feedback. Então, por exemplo, a Pixar, eles têm uma sala. Acredito que se chama Brain Trash, que é onde, quando você entra na sala, seu papel é removido e você fica livre para falar o que pensa. Então, você poderia ser um artista júnior, no primeiro dia, e você poderia sentar e dizer, esse filme é uma droga. Assim como sentado ao seu lado pode estar o CEO da Disney, e ambos têm a mesma sanidade, e você não vai ser demitido, você não vai ter nenhuma repercussão. É um processo gratuito para falar o que pensa. E isso, diz Ed Cotmull, o cofundador da Pixar, é uma das partes mais cruciais para seu sucesso porque seus primeiros filmes são Wings. E ele fez um grande esforço para lembrar as pessoas o quão Wings são as primeiras versões de seus filmes. Ele disse que eles não são essas grandes obras-primas que simplesmente saem do primeiro dia e simplesmente fazem sucesso. É por meio de um processo de direção e feedback. Eles mudaram o filme para ser totalmente diferente do que era no começo. Essa é a única maneira de chegar lá. E em termos de pessoas que buscam feedback, a única pessoa que você imaginaria que estaria menos inclinada a buscar feedback seria talvez esse cara, certo? Cara que tem certeza de onde está indo, certo? Tenny West. Se você olhar para seu álbum mais popular e mais celebrado, My Dark Beautiful, Twisted Fantasy, esse álbum que foi unanimemente amado pelos críticos, algumas pessoas disseram que é o melhor álbum de hip-hop da última década ou décadas da nossa geração. Simplesmente amado por todos os críticos. Este foi o trabalho de vários artistas. Na verdade, eu bem olhado. Foram 38 artistas e produtores que contribuíram para o álbum. Então, ele realmente alugou um estúdio no Havaí e então trouxe seus artistas favoritos. Então, pessoas como Jay-Z, Rihanna, Drake, um monte de gente para vir e contribuir para o álbum, mas também criticá-lo. Então, o Puxa até mencionou em uma entrevista o processo para isso, que é basicamente que ele levaria as pessoas para uma sala e diria, o que você acha disso? E ele estava sinceramente interessado no que eles tinham a dizer. E quando você compara isso com a Pixar, parece um processo muito semelhante. Ninguém será perseguido. É um feedback verdadeiro e honesto, e é isso que pode contribuir para o sucesso. Para dar um exemplo 3D, já que estamos numa conferência 3D, escola Nonny, certo? Quem conhece? Nonny? Você já ouviu falar de Nonny? Sim. Coisa ótima. Eles são, na verdade, a escola CG número 1 do mundo. Acho que eles têm uma taxa de colocação de 97%. E acho que a segunda escola abaixo disso tem cerca de 50%. Uma loucura. Eles estão fazendo coisas incríveis lá. E eles realmente vieram para a Austrália, para Melbourne, e tiveram um evento de fim de semana. E eu fui lá e sim. Eu estava conversando com Alex Alvarez, que é o fundador, e ele estava dizendo que, embora todos os alunos de lá tenham um alto padrão de excelência em todas as salas de aula, há cerca de uma ou duas pessoas que são estrelas do rock e que farão muito sucesso e não terão problemas para encontrar trabalho no futuro. E então eu perguntei a ele, eu disse, bem, o que separa as estrelas do rock e de todos os outros estudantes? E sem perder o ritmo, ele disse, eles buscam críticas e então realmente as ouvem. Ele não mencionou composição, iluminação, narrativa, nada disso. Era a única coisa que realmente separava os astros do rock do resto do grupo. Muito interessante. E de um ponto de vista pessoal, posso garantir e dizer que, sim, eu tive esse trabalho aqui. Não fiquei feliz com isso. Postei no Twitter. Recebi um pouco de feedback, mas não tinha muita certeza de onde ir com ele. Na verdade, eu estava num evento no homem que tinha Dylan Eckler lá, que é um artista de personagens da Disney. E eu fui até ele e disse, ei, posso te mostrar um pouco do trabalho? Sali, seja sincero, me diz o que você acha disso. E ele disse, claro, levou meu iPhone. E imediatamente ele apontou. Ele disse, você tem duas fontes diferentes de iluminação. Parece muito estranho. A luz de fundo e a luz frontal não combinam. E você também tem dois estilos diferentes. Você tem um gosto de estilo desenho animado e depois tem um cabelo realista. Você tem que combiná-lo. Tipo, interessante. Imediatamente, eu sou exatamente o que ele queria dizer e levou apenas um minuto, mas me poupou horas de trabalho. Então, meus trabalhos futuros. Eu trabalhei nisso e melhorou muito. Ou eu esperaria dizer-te, melhorou um pouco. Então, vamos obter feedback. Vale seu peso em ouro. O número sete é criar o que você ama. Então, eu pessoalmente acho que a sua motivação é uma área da arte muito negligenciada. Tipo, nós tendemos a imaginar que os grandes artistas, você poderia dar a eles qualquer tópico e eles poderiam torná-lo ótimo. Tipo, é isso que imaginamos. Mas, na verdade, se você olhar para o trabalho que os grandes artistas e músicos de hoje estão fazendo, é algo em que eles estão pessoalmente interessados. Então, Christopher Nolan. Esse é o nome dele, certo? Christopher Nolan. Sim. Christopher Nolan. Não sei porque não me lembro. Ele faz filmes sobre coisas que realmente lhe interessam, sobre o estado de espírito e estar preso e coisas assim, como elementos de ficção científica. Ele está realmente interessado nessas coisas e constrói essas histórias e esses mundos que têm uma profundidade que você geralmente não encontra e que estão meio que ausentes em alguns filmes semelhantes. Certo? Elon Musk. Ele não é um artista, mas tem algum sucesso. Suas três empresas, SpaceX, Tesla, SolarCity. Ele criou essas empresas porque tem interesse na humanidade e em vê-la ter sucesso. Então, isso é como uma motivação pessoal e intrínseca e é algo em que ele se interessa. Tenho certeza de que se ele começasse uma empresa, tipo, se eu visse uma padaria, tenho certeza que seria uma droga. Ele não é um gênio. Bem, ele é um gênio, mas... Mas ele não consegue. Tipo, o Tote de Midas, esse mito, eu acho que é mesmo. É coisa que... São temas nos quais aquele artista em particular está interessado. Para dar um exemplo mais artístico, Brian, que é um grande artista, faz música ambiente. Ele disse que entrou nisso porque estava interessado em ouvir música que ele queria ouvir e que realmente transparecesse por meio de sua música. E de uma história pessoal, eu lembro quando eu estava fazendo alguns desenhos. Eu estava postando no Twitter e entrei no Facebook esses pequenos esboços e coisas assim. E em bobo, depois de alguns meses, as pessoas disseram, ah, então você só vai desenhar garotas bonitas? E eu fiquei tipo, ah, é isso, tipo, isso me afetou. Eu fiquei tipo, oh, não, eu vou virar um desses caras que só desenha garotas bonitas. Eu fiquei tipo, ah, e isso foi como se os membros da família me dissessem às pessoas online, pessoas no Instagram. Elas ficam tipo, oh, oh, bem, você só desenha garotas, sabe? E eu fico tipo, oh, eu tenho que viver a isso. Eu tenho que começar a desenhar alguns caras, certo? Então eu comecei a desenhar alguns caras e simplesmente não funcionou. Meu coração não estava nisso, certo? Hector Salamanca, eu amava a série, mas eu simplesmente não estava interessado nele. e o esforço necessário para fazer algo parecer bom, tipo, você precisa dessa motivação intrínseca. Então meu coração simplesmente não estava nisso. E eu lembro que havia, isso foi mais ou menos na época em que Mitchell Stess estava atingindo sua década de estar no ar ou algo assim. E eu realmente não assisto Mitchell Stess. Eu sei que é um show legal e científico, todas essas coisas. Mas, sim, eu não estava realmente interessado, mas eu pensei, você sabe, outras pessoas gostariam se eu provavelmente desenhasse uma imagem legal. Você sabe, os dois caras nele. Não funcionou muito bem. E, sim, de novo, meu coração não estava nisso. É o watchful show, mas eu simplesmente não assisto, sabe? Então, sabe, depois de um tempo tendo essas tentativas fracassadas, eu estava, tipo, comendo tempo. Eu tenho seis meses para conseguir isso, e eu estava perdendo tempo. Então eu tive essa epifania, tipo, quem se importa com o que as pessoas pensam, certo? Tipo, quem se importa? Então eu voltei e comecei a fazer as coisas que eu realmente amava, que era, tipo, honestamente, eu acho as garotas um assunto muito mais atraente do que a maioria dos caras, certo? É só o que eu acho. E olha, já tem burocracia suficiente na vida. Como o governo dizendo o que você pode fazer, seu chefe dizendo o que você pode trabalhar. A arte é um dos poucos campos onde você consegue fazer aquilo que realmente lhe interessa. Então eu pessoalmente acho que quando você começa a deixar outras pessoas interferirem e lhe dizerem o que você deve ou não fazer, eu acho que é um grande erro. Então crie o que você ama. Você fará um trabalho melhor, sinceramente, e você permanecerá motivado a longo prazo. Então esse é o resumo. Trabalhe já. Trabalhe todos os dias. Concentre-se em construir hábitos. Muito importante. Não seja perfecidista. Embora você pense que é uma coisa boa, geralmente não é. Encontre seus ídolos, roube deles e aprenda conscientemente. Embora seja meio ruim, você precisa passar por isso e descobrir quais são suas fraquezas e atacá-las. Faça uma pausa. Isso geralmente é melhor do que apenas trabalhar nisso. Obtenha feedback de todos. Não é uma coisa boa enfiar a cabeça na areia e passar por isso e então finalmente criar o que você ama. Obrigado.